Oi pessoal, um abraço a todos, vem com Vaga, nação colorada. Vamos bater um papo sobre o internacional, sobre o momento do técnico Mano Menezes. E existe realmente uma sombra chamada Eduardo Coudé e eu quero também falar um pouco mais sobre o Gabriel Ramos, que foi anunciado de forma oficial como reforço do internacional. Tudo a partir de agora para esse aplicativo maravilhoso que eu estou te dando de presente, está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você sabia que consultar a situação do teu veículo, os débitos, é muito fácil? Pode fazer isso sem sair de casa, sentadinho aí no teu app, no teu smartphone, baixa esse aplicativo aqui ó, Z-A-P-A-Y e aí tu vai fazer a consulta lá. Se tu tiver alguma dívida no teu carro, na tua moto, no teu caminhão, enfim, no teu veículo e às vezes acontece né, de ter uma surpresa aí que a gente não sabe, licenciamento, IPVA, multa, às vezes acontece, às vezes acontece. Então, tu vai neste aplicativo consultar e se tu tiver alguma dívida, tu vai fazer a consulta grátis e vai utilizar o meu cupom promocional, que é o VAGUINHA25. VAGUINHA25% de desconto nas taxas para você que vai parcelar essa dívida em até 12 vezes. Seguro rápido e fácil é ZAPAY. Tá legal? Não esquece, dá uma moral para o VAGUINHA25, baixa esse aplicativo aí e utiliza o meu cupom promocional. Sabendo falar hoje em dia é muito fácil. Vamos lá rapaziada, o mano está pressionado no comando técnico do Inter? Eu penso o seguinte, a pressão é iminente ao cargo. Chegou para treinar o internacional? Vai ter pressão todos os dias, da torcida principalmente. E deveria ter, deveria ter da direção, para ter resultado todos os dias até conquistar títulos. E aí tu comemora e a pressão volta. A pressão é inerente, eu falei iminente, inerente ao cargo. Então existe pressão para cima do Mano Menezes agora, neste momento, depois de perder o Campeonato Gaúcho? Claro que existe uma pressão. E é uma pressão que é muito mais externa, é verdade. Mas vocês podem ter certeza que as pessoas que estão próximas ao presidente Alessandro Barcelos ficam metendo pressão. Justa ou não essa pressão, ela existe. Tá? E eu acho que tem que existir mesmo. Acho que tem que pressionar. Todos os profissionais que estão no Inter e que não estão obtendo resultado, precisam ser pressionados. Ponto. Aí eu começo uma nova linha. O Mano tem que cair? Não. O Mano não tem que ser demitido do Inter. Não, não é o momento. Embora eu ache que a cobrança interna deveria ser maior. Por conta da eliminação para o pobre Caxias. Com todo respeito ao Caxias, que tem uma folha de 350 mil reais por mês. 350 mil tu não paga o salário de quase nenhum titular do Inter. Existe sombra e aí e existe uma pressão que vem pressão não. Existe uma sombra chamada Eduardo Cudê. O Cudê tá saindo do Atlético Mineiro. Parece que ele não quer assinar o documento. Eu até não sei. Tô gravando o conteúdo. Não tinha nada ainda oficial. Bom, primeiro que vocês precisam saber. O presidente Alessandro Barcelos possui ótima relação com o Eduardo Cudê. Certo? O Cudê foi técnico do Inter enquanto ele foi vice-presidente de futebol e aí saiu para concorrer. Lembram disso? Tem uma informação que a produção me ajuda que pegaram ele no meio da rua lá em Belo Horizonte e perguntaram para ele, tu fica no Atlético? Sim, claro que sim. Então isso ameniza um pouco a situação envolvendo Eduardo Cudê e Inter. Mas eles estão, eles têm boa relação, o presidente Alessandro Barcelos e o Eduardo Cudê. Agora, acho que não é nem o momento para a gente falar sobre isso. Embora nas redes sociais, perfis relacionados ao Internacional já promoveram pesquisa, né? Repórteres. Ah, e aí é que você trocaria Cudê pelo Mano. Não é o momento para isso. Não acho nem legal fazer isso, tá? Não acho legal. O que que eu penso sobre Eduardo Cudê? Acho ele bom treinador, ponto. Abandonou o Inter e causou um tumulto geral nos bastidores do Internacional. Tumulto ou pediu três vezes de emissão, isso é informação, antes de sair. Teve um jogo lá na Colômbia, que o Inter jogou muito mal lá pela Libertadores da América, acho que foi contra o América de Cali. Foi um horror a atuação do Inter, um horror. E ele no vestiário pediu demissão. Daí ele pegou o avião, chegou em Porto Alegre e disse que não queria mais. Mais ou menos algo que ele fez no Atlético agora. Então ele é um cara completamente instável, tá? Além de ser um cara que tem um ego fantástico, né? Porque ele disse que o trabalho dele no Campeonato Brasileiro, e isso ele disse semana passada, mais ou menos assim, ó. Não fosse eu, não tinha chegado. Eu deixei aí, mesmo sem reforços, pra chegar, desrespeitando aquele que é um dos maiores técnicos da história do Inter, Abel Braga, o Abelão. Então eu não quero o Eduardo Cudê. E eu não acho que seja momento pra fazer pressão pra saída do Mano Menezes. Eu acho que é um momento de cobrança, de cobrança interna, de pressão interna sim, mas não pressão assim, ganha hoje ou tá fora? Não. O Campeonato Brasileiro tá começando, a gente sabe da competência do Mano, e eu acredito que vai cair do céu o time de 2022, vai voltar, assim como roubaram, assim como assassinaram o Inter de 2022, eu espero que ressuscitem, que devolvam ele. Eu tô esperando, e não é brinquedo, tô esperando. Então, sobre esta sombra, eu acho que ela não existe. E eu também acho que ele não viria pra cá, sabendo da condição financeira do Inter. Acho que ele não viria, embora a relação positiva entre ele e o presidente Alessandro Barcelos. Pra fechar esse conteúdo, Gabriel Barros, dessas contratações feitas, pra mim, é a única que, assim, faz algum sentido, por ser jovem, promissor, já despertou o interesse da base do Flamengo, foi pra lá, ficou um tempo, não aprovou, jogou um ano lá, não aprovou, mas é um jogador interessante, que reúne algumas características que não temos no elenco. Embora ele jogue numa posição que é do Maurício, que ficou fora do jogo contra o CSA, tá fora do jogo contra o CSA. Ele joga por ali, na segunda linha, pode jogar pelo lado direito, como ele vinha jogando pelo Ituano, ou pelo lado esquerdo. É um jogador que as características dele são um pouco diferentes. Ele entra mais por dentro, chega na área, bate com os dois pés, é canhoto, mas consegue chutar com a direita também. Não bate com os dois pés ao mesmo tempo, senão cai no chão, né? Os dois pés de apoio, como diriam lá em Osório. É... Então tá, eu tô... Tomara que ele fique rápido aí à disposição do Mano, que pode se tornar uma alternativa. Empolga, não empolga? Muitos jogadores já chegaram aqui e não empolgaram no início e deram resposta. Então, eu tenho uma expectativa interessante em relação a esse jogador. Só pra fechar, tô gravando esse conteúdo cinco horas antes da bola rolar contra o CSA, o Maurício ficou de fora e a informação que eu tenho é que o PH vai fazer um teste antes do jogo, tá? Não sei quanto tempo antes pra saber se terá ou não condições. Mas o Maurício tá fora, não tá relacionado porque sentiu dores no quadril. Não é venda. Aliás, mais uma lesão. Mais uma lesão, tá? Time, que eu vou dizer pra vocês. Kehler, Matheus Dias improvisado na lateral, mas não jogaria como lateral, jogaria pelo lado fechando num esquema 3-4-3, né? Vitão, Mercado e René, aí sim o René como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Baralhas de Pena e Alan Patrick, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. Se não jogar o Pedro Henrique, aí eu não sei o que vai acontecer no time do Internacional. O que eu sei é que eu vou torcer e que você vai baixar, Zapei. Tchau!